A festa junina dos guardas mirins ocorreu na sede da Guarda Civil de Aparecida e estava tudo indo muito bem. Todos os participantes do projeto estavam muito bem trajados, as meninas com vestidos típicos, maquiadas, cabelo no estilo e os meninos mostrando toda a marra caipira. Só que o destaque da festa foi todo para o caramelo. Esse vira-latinha que há três anos foi adotado pela Guarda Civil de Aparecida de Goiânia, ele se destacou tanto na festa que o vídeo dele dançando com as crianças viralizou nas redes sociais. Cavaleiros pro lado, vamos pro lado. Ele chegou aqui na Guarda Civil de Aparecida de Goiânia há cerca de três anos, muito machucado, magro e sem expectativa. Hoje a gente tem que segurar, porque ele é fogo na roupa. Se soltar, ele vai embora com as crianças. Além da festa, todos os eventos que a gente participa aqui, ele está no meio, sempre participando. A gente não tem noção se ele está tentando colocar ordem, se ele está corrigindo os passos, se ele acompanhou o ensaio, ele sabe quem está errando? Assim, dá a impressão que sim, né? Ele parece que está querendo corrigir os passos, né? Parece que está querendo corrigir, mas ele é da farra. Mas ele quer brincar mesmo. Ele é da farra. Exatamente. Ele gosta das crianças. Gosta. Os participantes do projeto Guarda Mirim têm entre 9 e 16 anos. Eles são apaixonados no caramelo. Quando vocês viram que ele estava dançando com vocês a primeira vez, o que você pensou? Assusta muito, né? Porque assim, ele é cachorro que late, mas não morde, mas assusta um pouco. Assusta quando você vê ele brincando com vocês? Um pouco. Eu fiquei sabendo que ele vai lá para corrigir quando vocês estão dançando errado, é verdade? Sim. Ele quer que dança certinho? É. É mesmo? Ele corrige a gente quando a gente está correndo errado, quando faz um passo de dança errado. Ele vai lá e dá bicada? Vai, ele lade, ele pula em cima. É mesmo isso? Sim. Ele é mais do que um amigo, um companheiro. É? E dançarino? Sim. A noivinha estava lá toda, olha a maquiagem da noiva toda maravilhosa, de bandeirinhas, fecha os olhos, olha lá que linda. E de repente o caramelo dançando na sua frente, tirando o brilho, como é que pode? Nossa, é porque você é engraça. Ele passou assim, né? Quase mordeu o noivo, foi engraçado. Você acha que ele não quer que você case com o noivo? É. Você não acha? Sim. Foi o sogro que mandou ir? Com certeza. Não foi? O pai da noiva? Foi. Amando do pai da noiva? Sim. Tá certo. E olha como ele é paparicado. Quem ama o caramelo aí? Eu! Quem gosta de ver o caramelo dançando? Eu! Então vamos dançar mais? Sim!